É pessoal, vamos tá vendo aí o corrido aí com a Xuxa aí com o Roberto Quadros aí sobre a questão de uma roupa, sobre banho aí vamos tá rodando aí a vinheta do canal do Guga aí do mundo de paredão revelações aí da Xuxa aí sobre Roberto Quadros, sobre questão de uma roupa aí banho demorado, xiii, vamos ver paredão da treta voltamos minha gente, eita se você não é inscrito aí do canal do Guga aí pedimos pra você se inscrever, eu sou o Guga, seu anfitrião aí das treta do canal aí do paredão aí, tá certo minha gente? bota o símbolo aí, bem grande aí, o canal das treta, o canal do paredão aí a Xuxa Meneghel aí foi aí no programa do Poxa e ela fala aí do corrido aí com o Roberto Carlos aí, sobre a questão de uma roupa sobre, depois que ela abraçou aí o Roberto Carlos aí, sobre banho demorado aí de até duas horas eita minha gente, vamos ver aí a Xuxa Meneghel aí contando aí o seu corrido aí tá certo minha gente aí, vambora tem uma roupa que eu, não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito porque foi uma roupa que eu fui usar pra fazer final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos e ela era preta e tinha um pavão, um pavão né, meio lilás e tal veio me dizer que eu devia trocar de roupa, e eu falei que eu não ia trocar de roupa eu não troquei, eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares é, olha lá minha gente, a roupa da Discord aí, a roupa aí desagradou aí o Roberto Carlos, não desagradou aí a Xuxa aí foi aí firme, firme e forte olha lá, colocando de novo aí na foto aí a roupa da Discord a roupa aí que fez aí o Roberto Carlos aí, olha lá banho de duas horas, meu Deus do céu é isso aí minha gente, se você não é inscrito aí do nosso paredão aí da treta aí cola com a gente aí, tá certo? eu sou o Gugu, seu anfitrião então, até já já, até o próximo vídeo aí fiquem antenados aí com a gente aí, ó tchau, tchau